Olá pessoal, eu sou a Pathy do canal do Remy Pathy. E se você gosta de brincadeiras musicais, histórias cantadas para educação infantil, então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e também já curte esse vídeo para nos ajudar. Se vocês quiserem dar uma ajuda maior para o canal, vocês veem nesses ícones que tem embaixo aqui do vídeo, tem um escrito Valeu. Então você pode ajudar o canal contribuindo com o valor mínimo, médio, máximo e incentivo para que a gente possa continuar trazendo tantos vídeos para vocês. A canção que eu trouxe hoje trata de um tema muito polêmico, mas eu tentei trazer uma letra bem simples para vocês usarem com educação infantil, não focando no estereótipo do índio e sim valorizando a cultura indígena e os povos indígenas. que não fazem parte só do nosso passado, estão também no nosso presente. Venham cá, aprender e a cultura indígena conhecer. Venham cá, aprender e a cultura indígena conhecer. Vim do Orama era o nome do Brasil, matas, florestas e passar os mil. Venham cá, aprender e a cultura indígena conhecer. 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 Caçam, pescam pra sobreviver. E a natureza é importante pra valer. Venham cá, venham ver e a cultura indígena conhecer. Venham cá, venham ver e a cultura indígena conhecer. Dança, tambores, pinturas corporais pra celebrar os elementos naturais. Venham cá, venham ver e a cultura indígena conhecer. Venham cá, venham ver. Venham cá, venham ver. Venham cá, venham ver. Venham cá, venham ver. Obrigado.